Esse povo só me faz rir aqui no estúdio, viu gente? Agora vamos falar de Copa Band Vale de Futebol. Antônio Carmo, nesse domingo acontece a terceira rodada. Eu posso dizer que já são as quartas de final? Sim, é a terceira rodada da Copa, início das quartas de final com a rodada de ida, né? Quatro jogos acontecem no próximo domingo. São três jogos pela manhã e um no período da tarde. A gente tem na tela aí os jogos e a arbitragem, né? Pra domingo. Nós teremos o Santana enfrentando o Silveiras lá em Silveiras, teremos o Primavera recebendo a equipe do Parque Meia Lua, teremos também o jogo envolvendo, tá lá na tela agora, o Lyon pegando o Real Vale do Sol, lá no campo do Atlético em Tremembé, com a arbitragem do Aurélio Santana Martins, que é de Jacareí da Federação Paulista de Futebol. Atlético Mineiro e Palestra no campo do Atlético, quatro e dez da tarde, com a arbitragem do André Luiz Martins de Taubaté. Seguindo lá Silveiras e Santana, no estado de Tropeirão, lá em Silveiras, dez e quarenta da manhã, com Daniel Carlos Luciano Fernandes, que é de Cruzeiro e com uma das assistentes, sendo a Patrícia Cara de Oliveira, que é da Federação também, e sobrinho do Paulo César de Oliveira. E, finalmente, Primavera e Parque Meia Lua, no Cerejeiras, em São José dos Campos, com a Dilson Oliveira Paixão de Taubaté, apitando o jogo. É a largada da fase de quartas de final, aí os times têm que tomar cuidado para fazer um bom início e ter uma tranquilidade maior no jogo de volta, que vai ocorrer no outro final de semana, quando, então, a gente vai conhecer os quatro semifinalistas. Olha, boa sorte para todos os oito times que iniciam essa nova batalha na Copa Bandevale. Juízo, que façam bons jogos aí. Mais informações da Copa é só acessar o site www.copabandevale.com.br, ou nosso Twitter e nosso Facebook. Vamos dar, Antônio Carmo, o resultado desse Ligue Bande. Gente, queria agradecer muito, Lá Pelota, queria agradecer muito a ligação de todo mundo. Muita gente participou, a gente ficou até em dúvida de qual frase seria a melhor. E a gente escolheu essa daqui, de acordo com o nosso júri da TV Bandevale. Oi, sou Daniela, voluntária do Projeto Esperança em Taubaté. Um beijo para a galera aí. Ela pediu aqui, explicou, mandou uma frase muito legal, que é um time de futebol, e que seria legal, muito bacana, se ganhassem as camisetas para poder participar dos campeonatos. Então vai aí a força da Sport Center, junto com o Jogo Aberto Regional. A galera vai receber, aqui ó, a galera do Projeto Esperança em Taubaté. Dani, fica ligado com a molecada aí, que a gente vai mandar os prêmios para você. É só retirar na nossa sede em Taubaté. Final do telefone, 3356. Já, já a gente consegue falar com ela. Bola da Sport Center também, né, cara? Aqui, prontinho, o pessoal jogar e fazer muitos gols. É, agora não sei se a molecada vai poder ir, mas hoje tem Carlos e Jader na Estância Nativa Sertaneja em Caçapava, showzaço. Meu corpinho vai estar lá, sensacional, vamos lá. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco tem mais informações. A gente vai falar de basquete, o São José perdeu a segunda partida e vai decidir a vaga no final em casa. Tem intervalo também daqui a pouquinho e a gente vai falar do Jacarei Basquete. Segura aí que a gente já volta.